Boletim TV Universo Olá, está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo. O Parque Esportivo e de Inclusão Social do Caramujo, na Zona Norte de Niterói, está com as inscrições abertas para vários esportes e atividades físicas individuais. As vagas são para levantamento de peso olímpico, luta greco-romana, atletismo, skate e outros esportes olímpicos, como também para ginástica funcional para terceira idade e dança. A novidade este ano fica por conta do badminton, que também está com vagas abertas. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o espaço não está realizando atividades como esportes coletivos neste momento. As atividades são todas gratuitas e seguem os protocolos sanitários estabelecidos. Para se inscrever, é preciso ser morador do Caramujo ou morar próximo e procurar a Secretaria do Parque, que funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, levando à certidão de nascimento e o documento do responsável. E o calendário de vacinação contra a Covid-19 foi antecipado em uma semana pela Prefeitura do Rio. Com a chegada de novas remessas da vacina, será possível imunizar até o fim de fevereiro todos os idosos a partir de 75 anos. 134.580 novas doses da vacina foram recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde. E com isso, até o fim desta semana, será finalizada a vacinação dos idosos acima de 90 anos. Gera uma expectativa, segundo a pasta, de que até o fim de março todos os idosos a partir de 60 anos estejam vacinados. Uma meta que, de acordo com o secretário municipal de saúde Daniel Sorães, é ousada, mas que estão trabalhando para alcançá-la. A campanha de vacinação está sendo realizada pela pasta nas 236 clínicas da família e centros municipais de saúde, além de postos drive-thru. E vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade nesta quarta-feira? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 36 graus e à mínima de 23. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 37 e à mínima de 22 graus. Itaboraí tem previsão máxima de 36 graus e à mínima de 21. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 38 graus e à mínima de 21 graus. O Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir todas as nossas edições pelas nossas redes sociais. Pode também acessar o nosso canal no YouTube pelo TV Universo 32. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho